E aí, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal G7 Tutors. Nesse você vai aprender uma dica muito top para você aumentar aí a capacidade de brilho da sua lanterna. Uma dica simples, esse vídeo vai ser bem rápido, então peço que você já deixe aquele like maroto, clique no botão abaixo para se inscrever e ative o sininho de notificações, fechou? Bom pessoal, então vamos dar a dica bem simples, peço desculpas para o meu telefone estar assim, ele acabou caindo da minha mão, batendo assim de frente e trincou a tela, mas eu vou dar um jeito, vou corrigir, porém, vim aqui, não vou deixar vocês ficarem sem vídeo, vocês ficarem sem vídeo, fechou? Então é uma dica bem simples, pessoal, ignore aí esse problema da tela e foque somente no conteúdo. Vamos lá, você vai puxar a abinha aqui e vai ligar a lanterna, clicou aqui, lanterna ligada normal. Eliminação normal. Então para você aumentar a capacidade de brilho, ou seja, aumentar o brilho, você vai, ao invés de clicar aqui na figurinha da lanterna, você vai clicar onde está escrito exatamente lanterna, aqui abaixo da figurinha. Clica aqui e você vai abrir as configurações básicas da lanterna. Observe que o brilho está aqui na capacidade média, nível 1, nível 2, nível 3, está aqui no nível 3, beleza? Capacidade média. Você pode aí aumentar, logicamente, clicando aqui, tem aqui o nível 4 e nível 5. Aumentou totalmente o brilho e a capacidade da lanterna, porém, logicamente, vai consumir mais energia, vai consumir mais bateria, mas caso, ó, você precise aumentar a lanterna, por algum motivo, você não enxergar no brilho normal, ó, dá até para doer o olho, ó, de vocês. Você pode aumentar aí seguindo essa configuração, beleza? Aqui está escrito aqui, a luz, está desfocando. A luz da câmera pode causar queimaduras leves quando em contato prolongado com a pele. Evite deixar a lanterna ligada por um longo período. Claro que, logicamente, se ficar ligado e no nível 5, vai descarregar mais apto a sua bateria. Se não for necessário, você pode deixar no nível médio mesmo, mas se precisar, fique a seu critério. Beleza? Nível 1, fraquinha. Nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Então, vou deixar no nível controlado, nível médio, se eu precisar, eu boto no nível 5. Fechou? Clica em concluir. Então, é isso aí, dica simples, rápido e prática para você. Então, é isso, peço que você clique no botão abaixo, deixe aquele like maroto, clique no botão para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Eu vou deixar também o link do grupo do Telegram, para caso o YouTube notifique tudo o que eu posto aqui no canal, eu compartilho lá e você não perde absolutamente nada, beleza? Bom, tem um canal aí, onde eu reajo o futebol, o GSE Flach Reacts, eu reajo não só jogos do Flamengo, mas também jogos de outros times, então, clique também e se inscreva, para você que gosta de futebol e participe, tá? Faça parte lá do canal GSE Flach Reacts também e do canal GSE Tutros. Fechou, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado por ser até aqui, valeu! Tchau! 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 Tchau!